A CIDADE NO BRASIL Olha ele ali! Galetinho, seus atos espalharam o pânico e, consequentemente, você foi responsabilizado e humilhado perante sua cidade, seu pai e todos que você conhece e ama. Tinha uma pergunta aí? Não, eu só queria frisar isso. Agora chega! Você ainda acha que vai ser perdoado? Sim, eu vou sim. Eu acredito na redenção e eu vou renascer às cinzas como a Fênix e logo todo mundo vai esquecer. Porque isso não vai virar um filme. Foi um enganador, minha gente. Por favor, por favor, deixa pra lá. Eu me toro. Um filme? Um livro já ia ser um problema. Muito bom.